Música Comigo pega lembrança A saudade do meu pai No canto bate saudade Que só no meu coração Pareço que o meu pai É forte como visão Música 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 Com a bandeira na mão Música 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 Onde é que é meu pai devido? O que me deu foi segurado? Vem de fora, meu filho Foi de salvo com emoção Grava um pouquinho Manda a vida Morra aí, Caticão Que é assim, meu filho Canta, canta, Caticão Tão se transforma nessa vida Fazer o meu coração Que é esse com alegria Quem renasce não está morto Onde tem conforto Nessa vida é uma elogia A vida é um chorar Difícil de não sentir Agora vamos cantar Canta, canta, Caticão Capaz o poder ouvi O que me libera? A vida é uma elogia 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 Tá tocando, tava perto, vamos no ar contra-se Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Tá tocando, tava Vem Vem, vem Vem, vem 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 Tchau.